Olá pessoal, estamos aqui com o Gabriel e o Maurílio Martins e a Grace Passor, protagonista, diretor e roteirista, a dupla dinâmica de um filme que está estreando esta semana, que se chama No Coração do Mundo Antes de mais nada, eu queria que vocês... Dá pra gente descrever um pouco desse filme para o público sem contar muita coisa? Na época não quer sorte Acho que talvez sem contar muita coisa, seria dizer que é um filme com um grupo de personagens moradores da periferia de contagem de onde eu e o Maurílio viemos, nós crescemos lá, nascemos e crescemos lá Verdade, em Belo Horizonte Isso, na região metropolitana de Belo Horizonte E bom, conta a história de Marcos Ana e Selma Marcos é um rapaz que está vivendo de vários bicos no bairro Trabalha com a Selma tirando fotos numa escola Ele namora a Ana, que é uma cobradora de ônibus Em algum momento a Selma tem uma proposta para fazer Que vai precisar da Ana E que eles vão... que pode mudar a vida deles Vou ficar com saudade do Cid mais Agora eu quero o próximo lugar Só isso E é um roteiro muito coral, né? Vocês vão... as pessoas vão entrando A coisa vai tomando forma Esse tipo de roteiro é muito sofisticado E eu fico me imaginando se na hora que vocês escreveu É aquele tipo de roteiro que você tem que colocar com a base Começar a fazer gráfico e linkar um autor ao outro Para a coisa fazer sentido O No Coração do Mundo, ele nasce com esse propósito Ele nasce mesmo com uma vontade nossa De falar sobre essas várias facetas das pessoas E eu acho que se tem uma característica que realça no filme É que os personagens não são chapados Não há nenhum personagem ali Que tenha uma trajetória definida Que você olha para ele e fala Ah, então esse aí eu sei o que ele vai fazer Você já cante De agora até o final Não, as coisas vão acontecendo num fluxo que eu acho que é da vida Sim No processo de montagem a gente se utilizou um pouco desse, digamos, quadro Às vezes foi literalmente um quadro mesmo Porque a gente filmou muita coisa Então muita coisa que não entrou no filme E que por esse processo de organização dessa história Às vezes foi importante entender as trajetórias individuais E como elas se cruzavam Porque, de fato, é uma tapeçaria ali, né? Se dar conta de todas essas complexidades Como ele falou, são personagens muito complexos, né? Ninguém ali é uma coisa só Que você bateu, ele já sabe E vocês têm que dividir o tempo meio amigavelmente para todos Então, realmente, na hora de vocês cortarem e editarem Deve ter sido uma mão de obra danada Sim, é que foi um processo de mais de um ano, né? Antes de fazer uma pergunta para a Grace Eu preciso dizer o seguinte A Grace, para quem não conhece Ela é uma atriz, é assim, tipo Entendeu o nível? Completamente fora do normal Então, assim, se vocês ainda não viram Praça Paris E não viram temporada Já tem no streaming Não dá para não ver Porque a Grace é um assombro de atriz Então, a cada filme que eu vejo dela Eu fico mais apaixonada Muito obrigada Mas é sincero É sincero Porque a cada vez eu me surpreendo mais um pouquinho E quando você recebeu esse roteiro, Grace Qual foi a tua primeira reação? Eu recebi o roteiro E li E eu nem sei se eu falei isso com vocês Eu gostei muito do roteiro Cara, gostei muito Por quê? Porque, justamente por isso Você falou essa palavra, tapestaria Muitos personagens apareciam Eles tinham uma espécie de Sei lá, uma coreografia dos personagens Diferente dos roteiros que eu estava lendo na época Sabe? Eram muitos personagens E eles Parecia um jogo de viewpoints Assim, o jeito como eles se encontravam E se desencontravam Tem essas frases, né? Que as pessoas repetem Tipo, foi um presente Mas é que é verdade Foi um presente Foi um presente Mas é que é verdade Foi um presente mesmo Então, eu tinha muitas coisas pra compor Eu tanto tinha informação Que ela era uma mulher Que estava disposta a fazer qualquer coisa Pra sair do lugar onde estava Do lugar, no sentido amplo De onde ela Dia atrás De um desejo dela Quanto também De uma doçura E de uma relação Aliás, isso era uma Uma conversa que sempre rolava Nos ensaios Em relação a todos os personagens Assim O desejo De É, de que nenhum desses Fosse uma coisa só, né? Eles não fossem O resultado de um julgamento Que a gente poderia ter Das suas ações Mas mais do que isso São pessoas complexas São pessoas que Amam muito E ao mesmo tempo São capazes de fazer coisas legais E ao mesmo tempo Nessa São essa Eles têm A dimensão Da Da contradição Do bom e do mal Tudo junto, né? Exatamente Não tô te chamando Pra saídinha de banco, não Tô te falando De coisa grande, cara Essa cena Do assalto É uma cena feita Com o Stead Cam E era um plano Muito, muito difícil Porque a casa tá escura Não podia ser iluminada Essa iluminação Que o Léo fez Ela é minimalista Ela é muito precisa Muito tensa E era uma casa Era uma mansão mesmo Que a gente arrugou Caríssima É Que o tapete Custava 100 mil reais Esse detalhe A dona 100 mil reais Isso bem vale Pra você O tapete Custava 3 mil reais A gente teve que usar Proteção Proteção Nos pés Uma casa Com quadros Caríssimos Então Tudo isso E a gente tinha uma noite Pra filmar a cena Então era toda uma tensão E E o plano É um plano de sequência E ele tinha que durar Ele não podia durar mais Do que o tempo Que a personagem fala Que ela pode ficar Dentro da casa Então tinha isso Era uma logística Muito difícil E aí Nós passamos Uma vez Duas E apareceu O reflexo dele Na janela E aí ele chegou Começou a falar com a gente Que a gente tinha que pensar Uma forma Grace estava A um metro Da gente Assim Olhando pro lado E tal Ouvindo a conversa E aí ele falou Olha Na virada da escada Tá difícil Eu vou ter que criar Uma forma ali Porque Se eu acelerar Eu A câmera encosta nela Se eu desacelerar Eu perco a virada Então quando eu chegar Na escada Ela já virou Vou rodar o plano seguinte Que é o plano Que tá no filme Essa pessoa Vai até a frente Para na janela E são Ela fica Um segundo e meio Dois segundos Na janela Isso dia é gético Ela olha Como se estivesse Vendo se tá tudo ok mesmo E retorna Essa parada Foi pra que Ela faz isso Ela não avisou pra ninguém Que ela faria Pra dar tempo De ele chegar E aí ele encosta nela Ela vira na escada Quando eu vi isso O Gabriel é minha testemunha Quando acabou esse plano Eu falei Cara Eu não acredito É uma inteligência corporal E que eu acho Eu sempre cito isso Já conversei com outras pessoas Sobre esse plano Que eu acho que É uma inteligência de atuação Falar da inteligência De atuação Da fala Tudo isso Já tá quase Em um lugar comum Falar da Grace Mas o que eu queria Falar e fala A primeira vez Que eu era aqui Essa inteligência corporal Essa inteligência De incorporar algo Pra personagem Pra que Em respeito A técnica Porque ela sabia Que isso era importante E cara Ela fez isso Era em ele Porque o Thiago Também é um gênio E ele sacou isso Foi e ficou isso Toda vez que eu assisto Esse plano Eu olho Eu falo Cara É muito foda E esse plano Eu tava super a fim de ver Porque foi Foi uma Difícil Fez uma coreografia Nove de todo mundo De ida De volta Depois de concretizar Um plano desse Era comemoração Porque era muito legal É um plano maravilhoso Agora vamos Pra gente terminar Vamos convidar O público Pra assistir No coração do mundo Quinta-feira Nos cinemas Isso Bom, é o primeiro de agosto A gente estreia Nos cinemas Várias cidades Quem quiser ter Mais informações Sobre essas datas Pode nos acompanhar Nas redes sociais Filmes de plástico Os nossos curtas Estão todos disponíveis No nosso canal Do YouTube também Que acho que os curtas Também são um caminho Legal Gostoso de ver os curtas É verdade E é isso Estamos ali E é irrepetitivo Mas tem que falar sempre A primeira semana É fundamental Pra qualquer filme Independente É com ela Que a gente consegue Os primeiros quatro dias São os que importam Pra que o filme Prossiga em cartaz Como diria Passou? Vamos, gente Pessoal, super obrigada Sucesso pra vocês Obrigado Filmão Valeu Obrigada, pessoal Esse negócio Fala no coração do mundo Como é que é isso Doi Coração do mundo É o próximo lugar Pra onde a gente quer ir Melhor, melhor Contagem é o Motherfucking Texas Agora E eu E eu Obrigado.